Se engana quem pensa que a vida de todo cachorro é moleza. Nas fotos, Odin e Deco, agentes do Cão de Faro da Receita Federal. Deixam de ser domésticos e operam lado a lado dos policiais. Eles são membros da equipe K9, é um pastor belga e um pastor malinois. Lá, 6 e 9 anos, e eles trabalham na nossa fiscalização aduaneira. Em 2021, o trabalho da equipe Cão de Faro rendeu a apreensão de 480 quilos de drogas. As apreensões acontecem normalmente nos aeroportos, no local de desembarque de passageiros. E eles seguem assim, Odin e Deco, seguem sempre acompanhados dos condutores durante toda a fiscalização. Eles trabalham sempre integrados, sempre juntos, a sintonia entre os dois é muito importante. E é um cão que tem um super faro para procurar drogas. A avaliação dos pets é desde o momento da compra. É analisado um instinto de caça e busca. Ah, o cachorro não pode ser agressivo. E também não pode ter medo de barulho e tem que ser dócil. Tem os tratadores todos os dias, que fazem todo o cuidado veterinário, higiênico, tem as instalações adequadas para a manutenção desses cães. Os cães recebem uma série de tratamentos para manter a qualidade de vida. O atendimento ao médico, banho, o espaço onde dorme e tem até ar-condicionado. Toda a equipe da alfândega reconhece a importância da atuação dos pets durante a operação. Eles conseguem chegar onde o humano não tem condições.